Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia... Hoje é dia 7 de julho, terça-feira. Bom, hoje nós vamos utilizar o livro na parte de desenhar o nosso amigo aqui, Verde Água, na página 33. Vocês lembram a atividade que nós fizemos semana passada, que foi da misturinha das cores? Nós criamos uma cor, né? Vocês lembram a cor que a gente criou? O verde. Hoje, nessa página, foi junto com o material de vocês, várias tirinhas de verdes, de cores verdes, de tonalidades, na cor verde. Eu sei que tem um aluno na nossa sala que gosta muito dessa cor, então acredito que ele vai adorar fazer essa atividade. Bom, essa atividade, para eu separar algumas tirinhas de folhas na cor verde, para vocês montarem. Então, o que vocês vão utilizar? Vocês vão precisar da cola bastão para realizar essa atividade. As tirinhas que vocês vão receber são essas aqui, ó. Tem vários tons de verde. Vocês sabem onde que nós podemos encontrar essas cores? Nas árvores, tem alguns passarinhos que têm a cor verde. Tem pessoas que têm os olhos na cor verde. Bom, vocês com a cola bastão, vocês vão criar para mim um quadro com todas essas tirinhas. Vocês podem colocar do mais escuro para o mais claro, ou vocês podem mesclar, ou criar um desenho também. Mas lembre-se, tem que usar todas as tirinhas, tá bom? Espero que vocês gostem de fazer essas tirinhas.